O seu Daniel é motorista do transporte coletivo e o dia dele começou assim. O meu celular tocou e eu pedi um passageiro que atendesse. Aí o passageiro até manteve calado por alguns segundos e eu perguntei quem é, que é o problema, que eu tenho essa liberdade com o passageiro. O passageiro falou, rapaz, assassinaram o seu filho. Foi um choque, um choque muito forte, muito forte. Eu passei o meu sentimento para os meus passageiros. Disse para eles, pessoal, vocês esperam um pouquinho até que eu me recomponho, porque acabaram de assassinar o meu filho. A dor que seu Daniel compartilhou com os 120 passageiros do Transcall e colegas de trabalho também foi compartilhada pela mulher dele. Dona Irene também estava trabalhando quando recebeu a informação e pediu ajuda à colega. Me ligaram hoje no meu serviço, no meu celular, me avisando do acontecimento, certo? Inclusive, eu não contava em condição de falar mais, mas fiquei minha colega de trabalho que atendeu e deu continuidade. Falei com ela, não, eu vou te ajudar, estou aqui para te ajudar. A gente estava trabalhando, a gente todo dia de manhã, a gente conversa, a gente fala sobre os filhos. A dor dos pais é pela morte de Johnny Maicon de Paula Gomes, de 23 anos. Ele era borracheiro e foi assassinado por volta das 7 horas da manhã de hoje, quando saía de casa. Ele morava na estrada em Mídio Ferreira Sacramento, em Ataí de Vila Velha. Cápsulas de pistolas foram encontradas no local. No corpo de Johnny foram contados 14 perfurações. A cunhada dele era mais emotiva. Ela ficou abaixada, ao lado de onde ele caiu. Johnny, segundo a polícia, teve passagens por porte de arma e tráfico. E justamente a disputa por pontos de venda é a suspeita mais forte para a morte dele.